Um abraço a você amigo da família SK, que tá chegando mais uma vez aqui no nosso canal da SK TV, hoje num dia especial. Se você é pai, já quero te desejar feliz dia dos pais, eu que sou pai, daqui a pouco vou estar com o meu meninão lá em casa, mas a gente tá aqui com o programa com todo carinho pra você neste Domingão dos Pais, e trazendo bastante resenha, eu sei que tem bastante história nessa mesa aqui, geralmente você vê na segunda-feira o começo de tudo, a gente sempre traz um garoto aqui de alguma categoria do SK Brasil, mas essa semana tá sendo diferente, a gente trocou o começo de tudo pra um começo de tudo especial, quem vai falar com a gente são os pais dos garotos que estão aqui, que eu já vou apresentar neste Domingão Especial do Dia dos Pais. Aqui do meu lado, você já viu aqui, então eu já vou começar com ele, é o Rogério Teruel, é o pai do Bruninho, do Sub-17. Boa noite, bom dia, boa tarde, Rogério, não sei que horas que o pessoal vai estar vendo esse programa aqui. Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos, né? Feliz dia dos pais, né? Pra quem tá nos assistindo, espero que esteja muita gente assistindo, né? Isso aí, vai estourar em audiência esse programa aqui, eu sei que vocês vão mandar pra família. Eu sou o pai do Bruno Teruel, né? Sub-17, aqui do SK. Tá aqui já tem dois anos, né? E tá gostando muito, tem se dedicado bastante. E acho que, enquanto é isso. Tá certo. Aqui do outro lado, aqui do meu lado é o Rogério, do outro lado tem o Eduardo, que é o pai do João Pedro, goleirão do 17 também, e o José Marcelino, que é o pai do Rafael Gato. Só tem Sub-17 hoje aqui. E aí, Edu, tudo bem? Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Pra mim é um prazer estar aqui, poder estar participando com vocês. É uma honra, na verdade, né? Poder estar nessa resenha com pais que a gente já vem de longa data já, né? E vamos lá, vamos contar um pouco da história, como tudo começou, né? Espero poder estar somando aí, fazer o pessoal de casa aí dar um pouco de risada, porque tem história, hein? Tem história, né? Tem história. E aí, Zé, tudo bem, cara? Tudo bem, boa noite, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente de estar participando aí da Família Sky, nesse Dia dos Pais aí. Feliz Dia dos Pais a todos, do Brasil, principalmente da Família Sky. É isso aí. Eu sei que vocês já estavam querendo vir aqui e já bater esse papo, mas antes da gente entrar nas historinhas aí e tudo mais, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o começo da carreira, né, do filho de vocês. Cada um vai falar um pouquinho sobre como começou isso aí, a força que você deu pra eles aí no comecinho dessa carreira. Lá atrás, como é que começou, Rogério, a vontade do Bruninho ser jogador? Como é que foi o seu entusiasmo quanto a isso? Conta pra gente um pouquinho sobre isso aí. Sérgio, ele começou bem cedo, né, falar a verdade, né, tinha três, quatro anos, já ficava brincando com a bolinha em casa. Aí alguns amigos que têm quadro, assim, né, pediu pra fazer oportunidade em outros lugares, né, e acabou começando, né, pequeno. A idade nunca tinha, né, três pra quatro anos, e sempre categoria seis anos pra cima. Aí ele acabou ficando, né, numa categoria de seis anos, né, sub-seis, sub-sete. Começou a jogar no Juventus depois, né, salão, portuguesa, né, começou a jogar campo, jogou pelo Coroa, que é lá na Vila Guilherme, né, um clube muito bom lá. Nacional, São Caetano. E estamos aqui hoje, né, mas eu sempre, eu e minha esposa, sempre demos bastante oportunidade pra ele, né, pra fazer o que ele queria. A vontade dele foi sempre futebol, hoje ainda, né, a ideia dele, não só um jogador, mas como um profissional, assim, da área de futebol, né, parte do estudo a gente sempre tá sempre cobrando ele, né, que se não andar junto, te dá aquela quebrada, né, porque não tem jeito, tem que estudar. É o primordial de cada dia, né, pra se tornar um profissional perfeito. É isso aí. E o João Pedro, Eduardo, como é que foi esse comecinho aí? Começo igual, parecido com o do Bruno também, né, três, quatro aninhos de idade, sempre gostou de bola, né, a gente nunca, eu não me lembro do João Pedro ter brincado de carrinho na infância dele, só bola. E aí um amigo meu que o filho já jogava na portuguesa, e como eu sempre também, sempre joguei bola naquelas peladas de semana, ele levava ele comigo. E via que ele batia bem na bola, de esquerda, né, aí ele falou, pô, Edu, eu vou levar o menino pra fazer um teste na portuguesa com cinco anos, só que ele não podia fazer com cinco anos, porque a idade mínima era seis anos. E uma coisa que ele mostrou personalidade desde pequena, ele pediu pro técnico, ele falou, ah, tio, deixa eu ir jogar só hoje, porque era pra ele voltar no ano que vem, só quando ele ia completar seis anos. Aí foi pra fazer teste na linha. O treinador falou, ah, vai lá, vai brincar. Cara, ele entrou na quadra e arrebentou. Bola na trave, fez dois gols, mandou voltar. E aí falou, ó, na semana seguinte ele ficou no quarto time. E o treinador falou, ó, eu queria, tô precisando de um goleiro. Ele pegou, levantou a mão, falou, eu vou. Aí o pai, lá na arquibancada, falou, não, gol não, né, sai daí, cara, você tá maluco, né, moleque canhoto, batendo bem na bola, né. E ele ficou. Até falar aqui sobre o treinador que deu essa oportunidade pra ele, que é o Alex Almeida, né, todo mundo conhece ele como pastel, na portuguesa. Falou, não, pai, deixa ele aí, porque os melhores goleiros começaram na linha. E aí, tanto que eu tava enganado, ele foi, cara. Jogou no ano ruim. Mas ficou porque foi bem, ou porque ele gostou mesmo, falou, quero ficar aqui? Porque ele gostou, porque o treinador gostou, e ele falou, foi bem também. Cara, tomou a vaga do moleque, era mais velho que ele, titular, aí não tinha jeito. E ele pegou, ficou. Aí ele jogou dois anos e meio na portuguesa, teve o convite do Palmeiras. A Fernanda também agradeceu a ela pela oportunidade que ela deu pra ele. Foi pra lá pro Palmeiras, ficou seis anos no Palmeiras. Aí campo, salão, campo, né, aquela transição. E ficou seis anos no Palmeiras, aí um pouquinho antes da pandemia, aí dispensaram ele, e ele veio, depois, quando voltou, ele veio pro SCAR, e tamo aqui. É, o João Pedro, feliz da vida. João Pedro é um visionário, né, porque ele jogava bem na linha, aí foi pro gol, porque ele já sabia que o goleiro ia ter que jogar com os pés, pouco tempo depois, né? Pois é, cara, eu vou te falar que, assim, tanto que a gente tava enganado, né, porque, pô, o que o pai quer? O pai quer que o filho seja jogador, jogador, né? Goleador, né? E, assim, o perfil dele, eu achava que ele ia ser uma esquerda, cara, pelo fato de bater bem na bola, ter visão de jogo, ele jogava na linha, e, assim, nos rachões, desce pra jogar bola no prédio, tal, ele não vai pro gol, não, cara, vai pra linha, vai pra linha, ele joga na linha, não tem esse negócio, não. Então, eu achava que fosse, e aí, foi pro gol, cara, tanto que a gente tava errado, cara, foi, se destacou, e tá, graças a Deus, tá caminhando, a gente também foca na questão de estudo, essas coisas. E é engraçado o negócio de o garoto querer ser goleiro, porque ele não sabe se ele vai ter estatura pra ser goleiro, né? Exato. E aí, como é que fica? Cara, ele se espelhou em alguns goleiros na época, né? Quando ele chegou no Palmeiras no Sub-14, em 2014, no Sub-8, tinha o goleiro Fábio, que tava em evidência lá no Palmeiras, né? Tinha acabado de subir da base e tal, e um dos motivos, um dos caras que... Palmeiras, isso não tem saudade dessa época, não. Pois é. O Marcos, era o Marcos, né? E o Fábio. É. E, cara, uma coisa que, assim, foi acontecendo, porque ele chegou no Palmeiras, a categoria, se eu não me engano, não chegava em finais, acho que já tinha um tempo. E, você imagina, ano de centenário, aquela cobrança no clube pro profissional ganhar... Alguém tinha ganhado alguma coisa, nem que for campeonato de peteca, né? É. E aí, eles foram campeões na federação, cara. E o João Pedro se destacou, fez entrevista pra TV Palmeiras com o Fábio, porque a repórter... Ele tava em qual categoria na época? Subi oito. Subi oito. Subi oito no Palmeiras, cara. E aí, fez a reportagem com o Fábio, porque a repórter perguntou em quem que ele se espelhou. Falou no Fábio e no Marcos, né? Só que o Marcão já tinha parado já em 2012, né? E aí, ela falou, então, vamos fazer uma matéria com você, com o Fábio. Tem até hoje no YouTube, esse pessoal caçar, tá lá ele lá com oito aninhos fazendo a... Viramos amigos, nós com o Fábio, né? E se falamos diariamente, semanalmente, a gente se fala... O meu Fábio tá lá no Jacobino, mandou um abração pro Fábio também, que ontem ele disputou a final, se eu não me engano, acho que teve um problema lá com o Jacobino, o clube lá, e foi adiado. Só preciso ver se foi campeão ou não, mas tava em vias dele. Subiu, subiu pra Série A do Baiano, né? Então, mandou um abraço pro Fábio aí, que é um dos... uma das referências do João Pedro aí. O Jailson também é uma das referências dele. Show! Zé, e como é que foi o começo do Rafael, cara? Então, o Gato começou de cinco pra seis anos, entrou no chute inicial, na escolinha, aí do chute inicial ele foi fazer aquela avaliação que tem dentro do Parque São Jorge, aí ele passou, ficou treinando lá durante um ano e sete meses, aí foi dispensado. Aí ele foi pro Nacional, né? Da Barra Funda, e ficou treinando lá, disputou o Paulista, depois foi pro São Caetano, disputou o Paulista a sub-13, aí veio o Alberto, que é um amigo nosso do Instituto Santa Amélia, falou, você tem que colocar ele no alto rendimento, não adianta ficar em escolinha. Aí ele foi pro Instituto Santa Amélia, do Alberto, no alto rendimento, aí depois ele foi, jogou no Banespa também, no Esporte Clube Banespa, campo, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus aí, o Escabe, as portas pra ele, e estamos tentando realizar o sonho dele aí. Ele chegou quando aqui? Ele chegou faz dois anos atrás. Dois anos? Já tá um tempinho aí já. Já tá um tempo, graças a Deus. É. Estamos tentando aí, né, nessa batalha aí do dia a dia, e Deus na frente primeiro, né? É que a gente conversa muito com ele, né? É o estudo, que nem o Rogério disse, depois é o futebol, e vamos tentando. E como é que é a sensação de vocês de ver o filho alojado, tentando se tornar profissional, longe, de casa, assim, bate uma saudade às vezes, ou é mais orgulho, aí vocês ficam mais duros assim, porque sabem que tem que passar por isso. A saudade é diária, não tem jeito, cara. E a hora que a gente tem que trazer eles aqui de volta, aqui no final de semana, aqui no domingo, aqui, é complicado. Fica pouco tempo, praticamente um dia, do sábado à tarde até domingo à tarde. Sem cabo de jogo, a gente já vem pra cá praticamente no domingo, então não dá pra aproveitar nada, não dá pra ter uma conversa legal, porque tá cansado também, tem muita coisa, então tem do dia a dia. Mas é o que eles querem, e a gente vai apoiando mesmo, a gente se conversa, nós três aqui mesmo, aqui na semana, pra ver como tá cada um, porque não é fácil não, cara. É um misto de emoções, porque é saudade, é saber como é que tá, por mais que a gente cria os filhos pro mundo, então a gente sempre fica preocupado, e confesso que, no caso do João Pedro, quando foi dispensado o Palmeiras, ele teve outros clubes pra poder fazer avaliação, só que alojavam a grande maioria, e aí você pega um menino de 14 anos e fala, pô, vai alojar, cara, teve uma situação no Atlético Mineiro que quase ficou, enfim. Ia ser longe, ficar longe. então assim, e às vezes a gente fala, no começo, ano passado, quando ele chegou aqui, ele falava assim, pô, pai, é muito ruim, passa muito rápido, tem que ir embora, tal, falei, cara, podia ser pior, você podia estar em BH, e você está aqui uma hora de casa, então, são as coisas que, vamos falar, os espinhos da profissão. Mas não pode desencorajar, às vezes você tem que até fingir que está tudo certo, mesmo que você está chorando de saudade em casa, você não pode transparecer isso. Não pode, mas no domingo à noite, que a gente deixa os meninos, mas é a vida que eles querem e tem que seguir, mas a mãe, na parte da mãe, que a mãe fica com o coração mais apertado, o pai é mais desencanado, mas na parte da mãe... Só parece, só parece. Só parece, é verdade. É aquela história que os brutos também choram. E, cara, o tempo passa rápido, por exemplo, o meu moleque tem dois anos, mas daqui a pouco ele já vai ter 14 e eu vou tratar ele como ele tivesse dois. Aí você vai deixar, não é verdade isso? Aí você vai deixar o menino de 14 anos no alojamento, não parece que ele já é um garoto já, que já sabe fazer as coisas sozinho. pra você sempre vai ser o menininho, né? É, o eterno bebê. Eterno bebê, exatamente. Aí fica aquela sensação, né, de aperto no coração, né, cara? É, mas... É, pode falar. Desculpa, mas é bom que tá bem próximo, né? A gente não tá muito distante daqui e o presidente do clube também, ele tem essa opinião dele de liberar os atletas aos finais de semana, né? Que eu acho isso aí interessante também. Como tem alguns clubes pelo que a gente conversa que às vezes nem libera os meninos, né? É, então, eu ia até perguntar isso pra vocês, em relação à presença da família ou deixar ser independente? O que que vocês, assim, esquece que você é pai agora, avalia de fora. Você acha que é mais legal você estar o mais perto possível ou deixar eles se tornarem independente cedo pra já estar preparado pra ser um jogador? Eu, na minha opinião, acho que tem que se tornar independente cedo. Se ele vai se tornar um jogador ou não, eu acho que isso daí na caminhada, na vida dele, vai ser bem melhor pra ele. A independência é tudo, na minha opinião, né? É bom ter o filho perto? Sempre. Mas a independência, eu acho que é em primeiro lugar. É, a gente tem que dosar um pouco. Descarrega um pouco, puxa, descarrega, não deixa fazer emboleira, né? Deixa na corda ali, mas dá um pouco, dá um pouco de corda pra ele, mas fica ali, né? Porque o futebol, eu vou falar assim, nós temos dois filhos, né? O João Pedro e o Jean Luca. E até mandar um beijo pro Jean Luca aí, que ele vai estar assistindo aí também. É assim, sai do mesmo lugar, é feito com o mesmo amor e tal, mas o futebol, no caso do João Pedro, ele, eu acho que amadureceu ele muito rápido, né? Porque o futebol proporcionou coisas pra ele com 11 anos que, cara, muito adulto não conseguiu, né? Por exemplo, ele fez 11 anos de idade em Goiânia, viajando num campeonato palmeiras. Foi pro Japão com 11 anos de idade, depois foi no ano de 5 com 12. O pessoal fala, meu, você é louco, você vai deixar seu filho com 11 anos de ir pro Japão? gente, mas eu vou fazer. É a vida dele, daqui pra frente vai ser isso daí, né? Mas é difícil, Sérgio, porque assim, só pra você ter uma ideia, baixava aplicativo, ficava rastreando o voo, né? E contar uma rápida aqui. Pode contar, pode falar. Primeira vez que ele foi, na volta, eu rastreando o voo, né? Então eles iam, tava a previsão de chegada a 3 horas da tarde em Guarulhos, né? Aí tudo bem, vamos sair de casa meio dia, uma hora, porque até chegar em Guarulhos, tá? Fizemos faixa, porque esses foram campeões lá no Japão, né? E eu tava rastreando o voo, eu printava a tela do celular e mandava no grupo, ó, os meninos estão, vai, estão cruzando o oceano, né? Vinha da Europa, passando pela África, na verdade, né? Cara, deu 11 horas da manhã, eu fui ver onde tava o avião, não aparecia. Eu falava, caramba, né? Não aparecia, cadê o avião? Aí uma mãe me chamou no particular, Edu, se você rastreou, eu não tô conseguindo ver o avião dos meninos. Como eu já tinha printado a tela, eu falei, não, tá aqui, ó, mas eu não tinha visto. E eu fiquei quieto, fiquei preocupado, né? E eu peguei e liguei pros dois amigos meus que trabalham com aviação, falei, cara, tá se passando, ele falou assim, não, espera aí que a gente vai ver, porque se acontecer alguma coisa, né, a gente consegue em Braéria, ANAC e tal. E falou, agora às vezes é uma atualização no satélite que não deu. E aí, mãe é, é mãe, né? A minha mãe pegou, falou assim, eu fui pegar a minha mãe, que ela ia pro aeroporto com a gente e falou assim, o que que você tem? Falei, nada, nada. Falei, não, você não tá bem. Falei, eu não tô achando o avião dos meninos. Ela, como assim? Falei, mãe, tá aqui, ó, não tá achando, não tá aparecendo no celular. Às vezes é normal, né, um satélite no capital, mas aí o cara pegou na cabeça. Cara, eu sei que foi assim, foram uns 40 minutos de tensão, aí daqui a pouco, e eu entrando toda hora, pra ver, daqui a pouco, pum, beleza, eles já estavam já em Natal, né, já estavam, porque o avião, a roda vem lá de cima do Nordeste e vem descendo, né. Falei, ufa, beleza, né, mas foi, foi complicado, viu, cara, e assim, é o que você falou, a gente tem que, a gente joga pro mundo, mas ao mesmo tempo a gente quer pôr no colo, né, então tem que dar, eu acho que tem que dar essa dosagem, essa dosada aí, pra poder, pra que eles possam virar homens, né, já estão virando já, né, responsáveis, com valores, né, é isso. E vocês às vezes vêm até de um pouco longe pra ver os jogos no sábado, por exemplo, você eu sei que mora lá perto do... Eu moro em Interlagos, é. Interlagos, você mora onde? Eu moro, a gente tá na região da Casa Verde ali, né, a gente mora no Parque do Mandaqui, né, região do Horto, mas... Menos longe um pouco, mas não é tão longe. Eu venho da Zona Leste, né. Eu venho da Zona Leste, eu venho da Vila Ema. Então, todo mundo vem de longe, né, cara, mas vem, todos os sábados eu sei que você tá vendo aí. Faz parte, porque eu penso assim, até o momento que Deus me permitir de eu estar vendo meu filho, eu vou fazer de tudo por ele. Eu não sei o dia de amanhã, de repente amanhã ele pode estar muito longe, eu não vou ter condições de estar vendo ele aos finais de semana, entendeu? Então, no momento eu quero estar do lado dele quando Deus me permitir, sempre. Então, é a luta constante e vamos que vamos. É, todo jogo a gente tem, tem feito uma força grande pra acompanhar os jogos deles. É, e a gente já tá pensando já na próxima fase, na próxima fase, né, a logística, como é que vai ser, é a logo uma van, não vai, vai de carro, E vocês estão cada vez mais perto, né, que vocês estão quase jogando também, né, como é que tá sendo essa experiência de ser gandula do Sky Brasil aqui em Santana, como é que é isso? A experiência foi bacana, o Felipe nos convidou, né, e aceitamos aí pra... Eu achei muito legal, cara, muito legal mesmo. É interessante, porque você tem a possibilidade de você estar entrando no vestiário com os meninos, né, a gente se troca e eu falo, Rogério, vamos sair logo daqui, deixa os meninos mais à vontade aí eu falei, não, vou ficar atrás do gol, o Felipe falou, não, você não vai ficar na lateral porque o gato é lateral, então você fica atrás do gol, queria deixar o pai do JP, é, eu fico lá, só com medo de tomar a bolada, né, a gente resolve, a gente vai resolvendo, e cria aquela ansiedade do jogo, você não pode gritar, você não pode falar nada. É, mas ele sentiu na pele o jogo contra o Primavera, viu, o que é ser pai de goleiro. Ele não pode ficar na lateral e você não pode ficar atrás do gol, aí vocês trocam, Pois é, mas ele sentiu na pele o que é ser pai de goleiro, viu, cara, porque teve um pênalti para o Primavera, né, que nós perdemos aqui o jogo, e o João Pedro foi na bola, e ele assim, cara, eu estava ali, eu estava ali atrás da bola, vontade de entrar no campo e dar um chutão. Isso aí foi só uma vez, se eu te contar aqui, tem, a minha esposa ainda brincou, falou, vai fazer podcast com os pais, o Edu vai ter que, vai ter que fazer, é igual série, primeira temporada, segunda temporada, mas conta uma então. Tem, cara, tem uma aí que eu, eu falo que, essa daí entrou para os jogos para sempre, né, tem dois, o primeiro foi na Portuguesa e o outro foi no Palmeiras, vou contar as duas, tentar ser breve. Na Portuguesa, tinha um time chamado Gremetal, o Gremetal, ele foi um time que, que, revelou, se eu não me engano, o Diego e o Robinho, não, minto, o Neymar, o Diego e o Robinho eram do Portuário, são dois times fortes lá de Santos, e o time batia em todo mundo, cara, e lá, a quadra dos caras era um alçapão, eram duas entradas só, o gol do outro lado não tinha arquibancado, era um paredão, e nós tínhamos que passar pela torcida dos caras e ficar no cantinho ali, a torcida da Portuguesa. E eu sempre, eu sempre fiquei atrás do gol do João Pedro, né, e foi no terceiro tempo que ele foi pegar lá, que foi onde começou as coisas, porque teve um pênalti, e ele falava assim, e eu falava pra ele assim, fala pra ele que você vai pegar, né, ele falava assim, eu vou pegar, eu vou pegar, ele falou, chuta aqui, chuta aqui, e era o Matheus Lima, que hoje tá no Santos, já tá no sub-17 do Santos também, e, e são amigos, e ele brinca, fala, você foi o único atacante que não fez gol em mim na base, até hoje, o Matheus Lima, Felipe Gílio já fez, os meninos do outro, do Corinthians, do São Paulo, já fizeram gol nele, e o Matheus Lima nunca fez, e ele foi lá e pegou o pênalti, cara, quando ele pegou o pênalti, um dos caras da torcida, ele falou, fez assim, você não pode ficar aí não, aí eu peguei, falei, pô, tá bom, tô no território, saí de trás do João Pedro, e ele, esse dia, cara, ele pegou quatro tiros livres no futsal, né, porque o juiz meteu a mão, eu posso falar que meteu a mão, meteu a mão, 3x2, cara, e os parando no cronômetro, até os meninos empatarem, e viraram 4x3, cara, caramba, viraram 4x3, e a gente perdeu o jogo, e na época, eu ajudava como representante, pegava, colhia o RG pra comissão técnica, assinava a súmula e tal, da portuguesa, que tinha isso, eles deixavam os pais interagir, e eu cheguei pro juiz, e falei assim, você sabe o que você fez, né, cara, você sabe, mas eu não podia xingar, porque ia prejudicar meu filho, daqui a pouco, quem que eu vejo? a minha esposa dentro da quadra, fazendo uma declaração de amor pro juiz, seu filho da TAM, nossa, você se segurando, quando ela já tava lá, aí, o juiz chegou, falou pro preparador físico, quem é essa mulher, ela é mãe de quem, o preparador físico, eu não sei, eu tô novo aqui, eu não sei, eu não sei, é cara, só que assim, uma coisa que foi interessante, que a torcida dos caras, vieram pra mim, e pro João Pedro, na hora da série, falou assim, cara, posso abraçar seu filho, que ele pegou muito, realmente, nós temos essa gravação, e ele pequenininho, tá bem embaçado, e eu corri atrás dessa filmagem, e os caras que filmaram, falou, ó meu, você quer? Nós xingamos seu filho pra caramba aqui, porque ele pegou muito, essa foi uma, né, que eu falo, foi aquele série de jogos para sempre, porque, foi um jogaço, batemos nos caras de igual pra igual, e nós fomos roubados lá, fomos roubados, a palavra é que define roubo, e uma outra contra o Corinthians, já pelo Palmeiras, pelo sub-12, que o futsal é campeonato metropolitano estadual, né, são dois campeonatos, no primeiro e segundo semestre, no primeiro semestre, cara, aconteceu um aborto da natureza, porque tomamos de sete do Corinthians numa final, sete a um, caramba, e os moleques sempre se pegavam assim, ó, sub-8, sub-9, parelho junto, parelho, a gente foi campeão sub-8, em cima do, é, no segundo São Caetano, mas tiramos o Corinthians na semifinal, sub-9, o Corinthians foi campeão em cima da gente também, na final, no sub-10, fomos campeões também, em cima deles, era assim, Palmeiras e Corinthians, e o bicho pegava, e no sub-12, tomamos de sete no primeiro semestre, João Pedro tomou seis gols, e aí, entrava o menino do ano ruim, né, pra jogar o segundo tempo, tomou um gol, e assim mesmo, ele foi o melhor em quadra, porque era pra ter sido uns dez, mesmo tomando de sete, ele chorou, ficou puto, a torcida do Corinthians, né, provocando, beleza, e aí, alguns moleques começaram a se pegar nas redes sociais, e falando que não tinha ganhado nada, se provocando, aquelas brincadeiras, né, porque eles são amigos, os moleques são amigos, mas dentro de quadra, cada um defende o seu, lógico, cara, o que que ele fez? Ele chegou e falou assim, o Corinthians precisava do resultado no segundo jogo, precisava ganhar de dois a um, né, de uma diferença de dois gols, e aí, ele pegou, ele falou assim, falou, eu vou fazer um gol hoje, pai, falei, ah, João Pedro, vou fazer um gol, cara, você tá maluco, você vai ver, eles vão vir no goleiro linha, eu vou fazer um gol, tudo bem, cara, procurar a imagem tem, ele fez um gol, cara, fez o gol, e aí, o que aconteceu? Ele calou a torcida do Corinthians, tava um a zero pro Corinthians, e o Corinthians pressionando, pressionando, faltando 20 segundos pra acabar o jogo, o Pedrinho, catou a bola, se enxutou, ele agarrou a bola e pum, a bola viajou, a federação todinha, caixa, cara, ele quase veio abaixo, né, o que esse moleque fez? Acabou o jogo, ele correu, ao invés de comemorar, ele correu, correu no vestiário, pegou todas as medalhas que ele tinha sido campeão na federação, foi na torcida do Corinthians, balançou assim, falou, vocês falaram que eu não ganhei nada, tá aqui, e foi uma emoção assim. Quantos anos ele tinha? 12. Já era provocador, já era provocador. Mas assim, o pessoal, imagina se esse monstro é campeão no Sub-17 no Paulistão, ele vai tirar a roupa dentro do... Entendeu? E é isso, cara, foi um misto de emoção, de emoção, que a gente, minha esposa chorando, a gente também ficou muito feliz, porque a torcida do Corinthians, cantando, um, dois, três, até sete, parabéns, você não ganhou nada, tal, frangueiro, caramba, ele catou as medalhas, balançou assim, não foi até lá e provou pra provocar, ele só balançou, na quadra, mais uma, mais uma pra conta, e com o gol dele, cara, então... É, tava com moral, né? Tava com moral, cara. Tem uma historinha dessa aí, do gato? Quando ele começou a jogar, nós fomos num jogo contra a Escolinha de São Paulo, ele jogava pro chute inicial, de frente pro gol, que o Rafael já jogou de zagueiro, já jogou de volante, já jogou de meia, já jogou de atacante, e ele de frente... Goleiro ninguém quer jogar, tá vendo? Não, graças a Deus não. Vou deixar pro JP, e aí o Rafael de frente é o gol, ao invés de ele chutar a bola, ele vai me pegar com a mão. Ih! Na área, aí foi pênalti. Eu e minha esposa começamos a chorar de rir, né? Mas era o início dele, né? Tinha de 5 pra 6 anos, mas foi... Normal, né? Normal, né? Não sabe nem o que tem que fazer. Eu tenho a dor dele, colocou a mão na cabeça, falou, gato! Mas era o início disso, e hoje, graças a Deus, estamos aí. É, e agora as histórias é que a família dele, feminina, tem a torcida das gatas, né? É, tem as irmãs gatas lá, né? As irmãs gatas. a minha esposa Eliana, a tia Cleusa e a tia Cleide, né? Rapaz, vai todo mundo lá, uniformizada a torcida. Uniformizada, E o que é mais legal, hein? O pessoal, assiste o jogo lá e fica aqui, ó, ouvindo a narração do Botarelli aqui, na SCA TV, assistindo o jogo, vendo o gameplay. não falar o nome de quem tá assistindo. É, se você não falar, eu te falar. E tem a historinha do Bruno aí, pra você tá na cabeça? Pra falar a verdade, não lembro assim de cabeça. nem uma resenha dessa? Eu tenho uma pra te lembrar. Quer que eu te falo? Aquela vez no TC lá, contra o Coroa, Coroa e TC, que o bicho pegou na, na arquibancada lá, que a Elaine passou, quiseram bater na Elaine, e aí fomos correndo, pô, é porque nós jogamos junto no Coroa, né? É. E o João Pedro, nesse, nesse clube que ele... Qual a categoria? Subi 11. Subi 11. É, subi 11. Que legal. E nós jogamos juntos, e quando era, era uma rivalidade, Coroa e TC, cara, né? E o Coroa tinha, assim, um time muito bom, cara, muito bom mesmo. É, os meninos que já jogavam em clubes já federados, né? E o Coroa, e jogava na Vars, é pra poder, vamos dizer assim, descontrair, mas que os moleques não querem perder nem no Paroímpa, né? É. E aí teve uma confusão lá, cara, os moleques nós tivemos que sair correndo, você não lembra disso? Lembro. O moleque quase apoiou mesmo. Encontra também lá, a noite no Fute Talentos lá também. Nossa, Fute Talentos lá. Porque ele era da comissão técnica, ele era auxiliar técnico. Ah, o Rogério era auxiliar técnico. Já ajudava já alguma coisinha. Agora você foi promovido, Rogério. Agora você tava com a gandula. Tava com a gandula. Agora da gandula, é verdade, é. É a gandula de um time grande. De um time grande, é. Então, o que que eles reclamam mais, cara, de estar alojado, de estar numa base de um time, o que que aparece mais de reclamação, assim? O que que o gato se queixa mais pra você? Vou ser bem sincero, é difícil ele se queixar de alguma coisa. Tá tudo bom. É. Pra ele tá tudo bom. Pra ele tá tudo bom. Graças a Deus, ele não se queixa muito não. Ele nos liga todas as noites, né? Ele sai do colégio, ele manda o WhatsApp, pra falar que foi tudo bem a aula. A noite liga pra mim, pra minha esposa, mas graças a Deus, muito difícil ele se queixar. E o JP reclama de alguma coisa? Ah, também não. Hoje foi aquele treino chato. Não, é. Ele, é o que o João falou no podcast aqui, né? Quando, aquele 10, como é que é? 10 por 1, né? Que ele falou, pô, só tô tomando porrada aqui, né? Mas não, assim, ele interage bem com os meninos, né? Ele procura, procura interagir bastante com o pessoal da cozinha, as tias da cozinha e tal. Não tem, assim, muito que, não dá pra, ele não pode reclamar, assim, não é que não pode, ele não fala, né? Não é, pra ele também tá tudo bom. Então, nessa idade, né, Sérgio, pra eles, assim, tudo é muito, acho que é muito diferente, né? Claro, é, às vezes o fato de, tá dividindo o quarto com alguém, não tem, assim, cada um tem um gosto e tem, você tem que seguir uma certa regra, né? Tanto do clube, quanto respeitar o amigo que tá dormindo, às vezes, a gente liga pra ele, manda um mensagem, e aí filho, tudo bem? Pode falar? Ele, posso? Aí ele fala baixinho, vou falar baixinho que o meu companheiro de quarto tá dormindo e tal, né? Sendo que se fosse em casa, né? O irmão tá dormindo no quarto, que se dane, tá ligado, tá lá escutando as músicas dele lá e é isso, né? O que ele reclama mesmo é na hora de ter que voltar, porque, você imagina, tá namorando agora. Tá namorando. Tá namorando, é. E aí, é o que você falou, passa muito rápido, é um dia só, né, Um diazinho. Tem jogos, a gente tava fazendo as contas aí, é, do chaveamento, né? Parece que a gente, na terceira fase, vai pegar São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto e, talvez, Ituano, um Red Bull, né? Red Bull. Ou seja, Botafogo de Ribeirão Preto. Já não vai nem voltar pra casa, cara, porque, que hora que você vai chegar aqui? Vai chegar aqui de noite pra gente pegá-lo e, então, não faz sentido. Então, essas coisas só que, né, que eles têm que dar uma, uma resmungada, mas, ele sabe que é o que o Zé falou, né? É, a vida que, é o sonho deles, então, tem que correr atrás. E o Bruninho, se queixa de alguma coisa assim, durante esse período? Falar a verdade, nada, nada. Nada? Ele, ele tá aqui, tá adorando tudo, né, tudo novo pra ele e pra nós também, né, que tá deixando nosso filho alojado a semana inteira. Mas, assim, ele gosta, não tem nenhuma reclamação. É escola, treino, e, eita, nós. É, a galera chegou aí, ó, a galera chegando. Pode vir aqui, pode vir aqui, os meninos chegando aqui. Dá pra matar a saudade antes de sábado aí, ó. Já dá um feliz dia dos pais aí, pra eles. Isso aí. surpresa, surpresa gostosa, né, surpresa maravilhosa. Surpresa boa, surpresa boa. É a saudade que a gente tem, né, de estar aí, os meninos aí. Ó, eu só tava falando bem, não falei nada, as coisas assim, nada comprometedor, nada comprometedor. coisa boa, cara. Só falei coisa boa. Obrigado. Entendeu? Mas falei a verdade, viu? É. É. E aí? Obrigado, obrigado, mano. Obrigado, moleque. É, eu falo, eu falo que assim, é, valeu, gato. Pode ficar cada um com o seu aqui, a gente vai continuar. Eu falo que, eu falo que, assim, é, o futebol proporcionou filhos, né? E eu falo que eu tenho... Você ganhou mais filhos, né? Ah, são os filhos que o futebol me deu, né? É, hoje tem o gato, que tá, tá aqui no SCA, o Bruninho, que desde a época do Coroa, que eu tava falando, né? E outros por aí que, né? É, o Figueiredo, que tá no, no sub-17 do Palmeiras. Joga muita bola. Muita bola, cracaço, né? É, o Bife, que passou aqui o ano passado, é, todos esses meninos que, vieram desde lá da Portuguesa, com o João Pedro, tem meninos, o Tigi, que jogou no Referências, Sim, né? Que também começou com ele, então eu falo que são os filhos que o futebol me deu. O pessoal pergunta, quantos filhos você deu? Eu falei, que eu saiba eu tenho dois, registrado eu tenho dois, mas do resto, né? E esses caras aí que são os irmãos também, irmãos, é, porque assim, Sérgio, é uma, a gente acaba passando mais tempo com eles, do que com a nossa própria família, cara. Sim. Porque semana todo mundo trabalha, né? Chegar no final de semana é o quê? Jogo. É. Cara, então a gente tem que dividir, vai, um sábado à noite, para poder comer uma pizza com o pai e com a mãe, com o sogro e com a sogra no domingo e tal, então, é isso daí, são os filhos mesmo que o futebol nos deu, né? Eu falo isso daí, eu tenho muito orgulho desses meninos aí, porque a gente sabe da caminhada de todos eles, todos eles. E, inclusive, ontem eu estava conversando com um dos pais que são amigos nossos, que os filhos estão no futsal, né? Optaram pelo futsal. Que o cara teve dois filhos gêmeos e um mais novo, né? Que é o Luíde, o Luca e o Léo, que são feras, feras, os três goleiros. Os três são goleiros. Os três são goleiros. Caramba. Todos eles são amigos. E eu contei para ele que nós íamos participar do podcast, né? E ele ficou super feliz e tal. E, assim, eu falo, cara, você sabe da caminhada, né? Então, ele falou, pô, cara, estou feliz por vocês estarem, irem lá e contar um pouco dos meninos, né? É isso. Legal. Eu já vou fazer uma perguntinha para vocês, mas antes, deixa eu apagar o Merchan aqui, falar da futebol e açaí, que sempre traz os lanches para a gente aqui, nos programas gravados, nos podcasts ao vivo, tá na parceria aqui com a SKTV, muito obrigado ao futebol e açaí. Se você quiser reunir a galera e ir lá tomar um chope, comer um lanche, aqui no centro de Santana de Parnaíba, assistir um jogo lá do seu time do coração, fica aqui no centro de Santana, é só chegar, tá bom? Falar também da Mondial e a Air Fryer Mondial, que é linda e prepara tudo sem óleo para você. Você gosta de peixe, carne, frango, quer fazer um bolo, até pudim, a Air Fryer Mondial faz, porque Air Fryer é Mondial e Mondial, é a escolha inteligente. E também falar dessa revista maravilhosa aqui, a Empreenda Esportes, a revista que está com o nosso presidente na capa, está bonitão o presidente na capa, né? Olha lá, rapaz, o presidente está aqui na capa, essa revista que nasceu para dar voz aos empreendedores do mercado esportivo e também de games. Revista mostra garra e determinação de atletas e marcas que vão muito além dos campos e das guardas. Acesse aí empreendarevista.com.br e saiba mais. Essa edição aqui com o presidente Edmilson, Moraes na capa. E eu queria perguntar, só para a gente encerrar para vocês, cada um fala aí de uma vez, posso começar aqui com o Zé. Qual que é o seu sonho pessoal para o gato no futuro? Onde você enxerga o gato daqui 10 anos, senhor? Eu enxergo ele em um outro clube, né? Que ele possa alcançar o objetivo dele. O SCA pôde abrir as portas para ele. A gente fica muito grato por essa situação que ele vem passando no momento, mas eu tenho um sonho e pelo potencial dele, eu acredito que ele vai longe, se Deus quiser. Agora, o destino é só na mão de Deus, né? E você, Eduardo, você imagina o JP aonde daqui 8, 10 anos? O meu sonho seria o sonho dele, né? De ele se tornar profissional, poder andar com as próprias pernas, né? E Deus estiver preparando o que for de bom para ele, né? Porque a gente fala assim, né? Ah, queria que o João Pedro fosse jogar num Barcelona da vida, num time da Europa, né? Mas aí a gente tem que pedir para Deus que for de melhor para ele. Se for o destino dele ser profissional na bola, beleza. Se Deus achar que não tem que ser, tem que ser em outro segmento, que eu duvido que não seja no esporte, né? Que também seja feita a vontade dele, mas que ele se torne um homem, com valores, né? Que eu e minha esposa tenta passar para ele, né? Tudo que a gente é como família e ele seja feliz, cara. É isso. Que 10 anos, se Deus ajudar, dele poder voltar aqui no SCA e contar um pouco da história dele no futebol, porque é assim, Sérgio, a gente ensina muito isso para os dois, né? Tanto para ele quanto para o meu filho mais novo. Seja grato, cara. Seja grato por tudo que fizeram por você. desde o cara que abriu ali a porteira para você, a cancela para você entrar, até o Edmilson, que é o presidente daqui, né? Que abriram as portas, né? Então, eu faço questão de falar isso, de ensinar isso para ele, porque ingratidão é um negócio muito chato, né, cara? Então, eu prezo muito por isso. Que ele seja grato, porque as coisas, você sendo honesto, você trabalhando direitinho, não sendo traíra, as coisas, o homem lá de cima está vendo. Boa. Rogério, como é que você enxerga o futuro do Bruno, cara? O que você imagina? É, eu imagino, assim, no sonho dele, né? Seja um profissional, né? De qualidade. Aos poucos, né? Vai subindo, né? Um time grande, né? E até uma seleção, né? Porque, meu, os moleques sonham com isso, né? Todos nós, assim, pais também, né? Amigos. Esse daí é o sonho maior, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Chegar, o funil vai ficando cada vez mais apertado lá, mas com dedicação, com garra, né? E com inteligência, espero que ele esteja lá na frente, lá. Assim como todos os meninos aqui também. João, o gato. Vai dar tudo certo pra todos aí. Se Deus quiser. Na vontade de Deus, né? E eu queria aproveitar, só agradecer algumas pessoas que, nesses anos todos, né? Foram acompanhando, né? Na parte do salão, né? Que tem o BLD, né? Que é um clube lá de Santo André. Que é o Flávio, Humberto, Goiaba, né? E todas as pessoas lá que ajudaram lá. E até hoje ainda acompanha o Bruno, né? Vem até no estádio assistir jogos. Legal. E o César Fluss, que é um técnico amigo nosso, né? Que tem o K9, né? Que foi uma pessoa que levantou bastante o Bruno, né? E também... É, o César é... O César é um parceiro. O César é um outro irmão. Podia esquecer ele aqui, a Ed, né? Que a gente começou... É, ele e a esposa dele, que também trabalha junto. Parceirona dele. É um cara que começou com a gente na portuguesa também. Ele era pai, pai do Pedro, né? Jogador. Na época, quando o João Pedro foi, ele estava lá. E é um dos caras também que ajudou muito o João Pedro. Outro cara também que eu não posso deixar de falar, que é o Manuel Hilário, tá? Que era do União Guarulhense, um projeto que tinha lá de Guarulhos. Inclusive o Nonato, que está no Fluminense hoje, também saiu de lá do União Guarulhense. E outros meninos também... É... Me ajuda... Me ajuda aí. Léo Maná também, no Corinthians, também saiu de lá. Então o Manuel é um cara que... Também vai... É aquela... Está naquela lista de gratidão eterna. Show, show de bola. Vocês querem falar alguma coisa aí? Dar algum recado para o paizão? O pai fala pra caramba aqui, né? Se quiser, pode agachar aí e falar agora. Agora é a hora da homenagem, hein? Domingão, dia dos pais. Se quiser falar, o microfone está aberto. Eu vou falar rapidinho. Acho que só agradecer por tudo que vocês fazem pela gente. Vale o nome do Bruno e do Gato, que eles são mais tímidos, eu não falo mais. Porque será, né? Mas... Puxou pra quem, né? Puxou pra quem, né? Mas só a gente sabe a correria que é com os nossos pais e até as nossas mães que estão ali. De ir pra jogo, de voltar. A gente no Sub-10 jogava 3, 4 jogos por dia. Sabia a correria que era. De faltar em aniversário de família, em churrasco e não sei o quê, por conta do nosso sonho. Então acho que nesse Dia dos Pais, a gente só tem que agradecer a eles por tudo que eles fazem e já fizeram pela gente. Show, show de bola. É isso aí. Baixa aqui, pode falar, apertinho o microfone. Então, eu só queria agradecer ao meu pai, né? Falo também pelos meninos. Sou muito grato por tudo, porque desde pequeno, né? Correria, sair mais cedo do trabalho, às vezes até deixar de trabalhar. Pelos investimentos, por tudo. E eu sempre converso com ele e falo que se hoje eu estou aqui é graças a ele, graças a minha mãe. E graças a todos, né? E tipo, eu sempre falo pra ele que ele é o meu herói sem capa e que eu vou levar pra vida e a gente vai alcançar isso junto. E feliz Dia dos Pais, é isso aí. Valeu, valeu. Quer falar, Bruninho, alguma coisa aí? Bom, vou falar, né? Bom, queria primeiramente agradecer a Deus, né? Porque... Abaixa só um pouquinho mais aí. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse grande clube. É um clube que abriu as portas, né? Depois da pandemia, né? Ajudou muito e até hoje ajuda. E hoje nós temos aqui nossos pais do nosso lado. Graças a Deus a gente pode ter eles do nosso lado. Infelizmente, tantos que não tem os pais pra comemorarem hoje nesse dia. Sou muito grato a Deus por poder ter eles do meu lado. Assim como a minha mãe também, minha irmã. Sou muito grato a Deus por isso. Eles estão longe, né? Mas todos os dias a gente se fala. Eles dão conselhos. A gente sabe quanto é difícil, quanto a gente passa dificuldade. Às vezes a gente tá aqui no dia a dia e... Eles não sabem o tanto que a gente passa, né? Porque eles estão longe, mas eles mesmo assim aconselham. Falam pra gente continuar, mantendo um caminho firme, né? Porque acaba não sendo fácil. Mas com os pais do lado, com a cabeça boa. Eu creio que vai dar tudo certo, né? Já tá dando certo em nome de Jesus. E é isso. Feliz Dia dos Pais pra todo mundo. É isso aí. Valeu! Boa! Zé, valeu. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Só pra finalizar, eu queria agradecer o convite. Muito grato. Nós que temos a honra, Sérgio. Parabéns pelo TANJ, Família Sky, todos os profissionais do clube. Felipe, um parceiraço. Tô aberto aí pra estar trabalhando com o Digandula sempre. É legal. Pra estar participando novamente de... É, ele que deixa a balazinha ali. E Feliz Dia dos Pais aí, a todos os pais da Família Sky e do Brasil todo, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade aí do SCA abrir as portas pro Rafael, que é um clube exemplar. Muita educação, muito espelho aí pro futuro deles. Independente se vão se tornar jogador de futebol ou não. Legal. Eduardo, quando for repor a bola, tem que ser no chão, viu? Se jogar no alto, o juiz vai lá te dar uma bronca, tá? Só bem, é isso aí. Mas é isso também. Valeu. Agradecer. Só agradecer, cara. Pra gente é uma honra estar aqui. Tudo que vocês estão proporcionando pro nosso filho, né? Aquela frase, né? Quem adoça a boca do meu filho, a minha boca adoça. Então, é isso. Agradecer demais. Conta com a gente sempre que precisar aí. Tem bastante coisa pra contar, mas eu acho que o tempo não deu, né? Mas, quem sabe numa próxima. E é isso aí. Estamos felizes da vida mesmo. Agradecer de mil, sou Felipe, todo mundo que abriu as portas pro João Pedro aí. Legal. Valeu, Rogério. Obrigado pela presença, cara. Beleza. Eu também quero agradecer também ao SCA, né? Por esse convívio aí entre famílias, né? A gente acaba virando uma família mesmo com todos, né? O SCA tá sendo uma mãe, um pai pra todos esses meninos, né? Porque tem atletas aí que tão brigando por aí. Não tem o que o SCA proporciona pra todos, né? Só tem que agradecer a todos mesmo. Do faxineiro até o Edmilson, né? Que é todos. Parte de iluminação, vídeo, né? Tudo aqui que estão fazendo esses podcasts aí. E tem que fazer mais um podcast porque as mães tão querendo bater na gente. É. É, Dia das Mães ano que vem. A gente promete que a gente vai fazer um especial Dia das Mães aqui. A gente não tava indo com esses quadros todos aqui no Dia das Mães. Mas a gente promete que vai ter ano que vem, tá bom? Eduardo Gomes, José Marcelino, Rogério Teruel estiveram aqui com a gente. Falando nesse especial do começo de tudo, Dia dos Pais. Quero desejar também o Feliz Dia dos Pais pro meu pai. Um beijão no seu coração. Você que tem pai, valorize. Esteja ao lado dele nesse domingo. E sempre que puder, não só domingo, mas todos os dias que você puder. Porque quem não tem, sente falta. Tá bom? Então, excelente domingo a vocês. Ótima semana. A gente se vê no começo de tudo, na segunda-feira da semana que vem. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Valeu, valeu.